E até por estimar, estou falando do samba, com batupe do terreiro, naquela tinta vermelha, que tombe pelo copeteiro, ainda. Eu vou ter que rodar muita gente, que é como caragocinha no lugar, que está muito presente, essa gente é super pena, se tem motivo condenar o samba, minha alegria é pintar, cantar no samba, cantando, 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 não é o único que despejo, só que a visibilidade do palá de cantar. Eu vou ter que rodar muita gente, que está muito presente, essa caminhada do seu espaço, eu vou ter que rodar, Música 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 Música